6 e 58 da manhã aqui em Brasília, bom dia, um ótimo dia a todos os brasileiros do país e fora do país, aos goianos e goianas, jovens meus únicos patrões, ao estado que tenho gratidão eterna, aqui fala Jorge Cajuru, orgulhosamente eleito senador pelo estado de Goiás, aqui em Brasília. Todo dia sou o primeiro a chegar e o último a sair, 7 horas da manhã chego e saio até o último minuto que o Senado estiver aberto e estiver trabalhando. Bom amigo, um abraço. Olha, começou como Goiânia, hein? Goiânia era assim, Dudu, lembra? Era assim, em Goiânia era assim. Goiânia a gente fazia entrada ao vivo, os carros passavam, Cajuru, buzinava e tal. Já começou em Brasília, hein, Dudu? Uns 7 dias já, hein? Em Brasília o cara passou o carro e agora gritou, Cajuru. Isso aí, isso dá um orgulho, né? Agradecidíssimo. Por tudo, por tudo, por tudo. Deus, por tudo. Dona Zezé, as mães não morrem. Também agradecidíssimo pela audiência, mais de 9 milhões de seguidores agora nas 30 redes sociais do Cajuru na internet. Hoje, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. Rádio Senado tem uma entrevista agora. TV Senado, já fiz ontem uma entrevista de 26 minutos, que deve ir para o ar hoje ou amanhã, não sei. Uma hora e meia de entrevista para a revista... Ah, é mais uma lá, Cajuru. Tá bom, queridos? Um abraço. Virou Goiânia, virou Goiânia. Entrevista também para a revista Época. Fiquei uma hora e meia com a jornalista Natália, que disse que eu roubei a cena do Senado. Falei para ela, não, minha filha, por favor, roubar, eu não roubo nada. Nem cena. Por favor, tira essa palavra roubar a cena. Não estou aqui para isso, estou aqui para trabalhar. E vou falar em trabalho, só rapidamente, nesse registro ao vivo que faço aqui chegando no Senado, entrando pela porta de trás, porque é mais próxima ao segundo andar, ao anexo 2, a área Teotônio-Vilela, onde fica o gabinete 16, que é o meu, ao seu dispor, que tem porta aberta e não fechada. Eu vou agora receber a Polícia Federal. Marcada uma reunião da Polícia Federal comigo. No sentido de proteção, eu não estou preocupado de forma alguma, mas vou ouvi-los com o maior prazer. Marcamos essa reunião para agora às sete e meia da manhã. E aí depois vou viver intensamente o meu primeiro pronunciamento oficial aqui no Senado, que será hoje na sessão, que começa às dez horas da manhã. Eu serei o segundo a falar, porque cedi, seria o primeiro se quisesse. Porque eu cheguei lá para me inscrever primeiro do que ele. Mas como sou admirador dele, o gaúcho, o senador Paulo Paim, eu disse a ele, pelo amor de Deus, o senhor assine primeiro. Então o primeiro a falar será o senador Paulo Paim, e o segundo a falar será eu, Jorge Cajuru. Amanhã, sexta-feira, voltarei a fazer o uso da tribuna por 20 minutos. Amanhã também será primeiro Paulo Paim, gaúcho, depois eu, Cajuru. Uma questão de respeito, né? A gente tem que saber conviver com os colegas bons dessa casa, porque é o mínimo que se exige. Educação, respeito, o tempo que ele tem aqui de casa. Eu sou um novato, eu estou chegando. E aí hoje, durante o dia, tem muita coisa a se fazer. Tem Ministério da Saúde, a verba que a gente está tentando conseguir, além dos oito milhões que conseguimos para cinco cidades. Já o único senador goiano que conseguiu verbas para Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas e Valparaíso, duas cidades do entorno de Goiás, que vão receber verbas para as áreas da educação e da saúde. Goiânia também será em relação à feira, praça de esportes, tudo isso. E hoje precisamos de conseguir aqui verba, recurso para o Centro Diabético de Goiás, que o meu irmão Ronaldo Caiado vai, evidentemente, me ajudar. Ontem falei com a minha amiga senadora Lúcia Vânia, honradíssima Lúcia Vânia, que eu tanto amo, estou no gabinete dela, no gabinete 16. Ela que hoje não suporta nem ouvir falar o nome Marconi Perillo, ela sabe que foi traída pelo Marconi e eu gosto muito da Lúcia. A Lúcia me pediu que eu juro vamos apoiar o Caiado, o Caiado precisa, tem muito problema no estado de Goiás, tudo bem, sem problema nenhum. Eu só fui contra o Caiado na questão do salário do mês de dezembro, que pra mim foi um erro primário dele. No resto, eu estou com ele, vamos em frente, estou com o Goiás, e ele também está comigo na luta, na causa do diabetes. Nós tivemos uma vitória extraordinária, que vocês vão saber hoje, uma e meia da tarde, uma e meia da tarde e sete horas da noite, em um dos dois horários, no telejornal La Voz do Senado, vai falar o médico voluntário, doutor Paulo Reis, uma referência mundial em diabetes, em cirurgias bariátricas. Ele já fez mais de 200 no centro diabético, que tem o nome de minha mãe, dona Zezé. Agora também haverá o transplante gratuito de rins, de fígado e de pâncreas. Graças a Deus, que vitória, que notícia maravilhosa. Mas para tal, precisamos do recurso do Ministério da Saúde, e hoje vamos em busca disso. São essas as minhas primeiras satisfações, agradecidíssimo.